Pode se inscrever Sobe nesta manca Suta sem gosto, taca sal e açafrão Olha, eu adoro uma fofoca, uma notícia forte Daquelas que estremece da bafafá e corre, corre Já tratei do Badu, dei banho na Charlotte Vou na minha vizinha, tem que devolver esses potes Vou na minha vizinha, tem que devolver esses potes Porque hoje eu tô de folga, quero bater perna Chega de serviço, chega de problema Vou no mercadão de bicicletinha Vou afiar a língua com a tia Terezinha Eu soube da tia e daquela pilantra Nem falar da Carla é outra baranga Eu falo é com gosto, falo é com gosto Esse povo é doido, esse povo é doido Fica bem titia, vou lavar a varanda Nem limpei a casa, tô toda atolada Deu preguiça hoje, deu preguiça hoje Eu quero é comer bolo, eu quero é comer bolo A barriga cresce, 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 cresce Mas nada me abala, bala, 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 bala Tô devendo pouco, tô devendo pouco Os cobrador fica louco, os cobrador fica louco Mas sabe o melhor da fofoca? É quando a notícia corre O negócio pega fogo e arde mais do que chicote Ela tava de calça azul, blusinha de decote Tá esperando alguém ali encostada no poste Tá esperando alguém ali encostada no poste Menina fica de olho, vê se descobre essa Vai render assunto, vai dar problema Cê sabe que é dos bons, porque cê é das minhas Qualquer coisa cê me fala, vou lavar a vasilha É só notícia que chega, o povo não cansa Eita fofoca brava, essa aqui é mara Me contar de novo, me contar de novo Vou gravar pra Joana, vou gravar pra Joana Eu não acredito nisso, eu tinha esperança Vou te contar amiga, fico impressionada Foi bom saber de novo, bom saber de novo Agora espalho pro povo, agora espalho pro povo Vou buscar as crianças, ansa, 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 ansa Depois nasce e fala, 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 fala Te ligo de novo, te ligo de novo Babados valem ouro, babados valem ouro Então gente, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado muito Foi feito com muito carinho Olha gente, compartilha com todo mundo Que eu tô ficando maluca Fica bem titia, vou lavar a varanda Nem limpei a casa, tô toda atolada Deu preguiça hoje, deu preguiça hoje Eu quero é comer bolo, eu quero é comer bolo A barriga cresce, 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 cresce Mas nada me abriu